olha só pessoal essa imagem impressionante esse final de semana estava voando com meu drone uma manada de periquito veio e começou a querer atacar o drone olha só na imagem eu tentando rodar o drone sair com o drone deles mas mesmo assim eles voltavam tentando atacar o drone eu tive baixar o drone e mesmo assim ele permaneceu atrás do drone que isso possa servir de experiência você que está com drone aí quando você vê essa manada de periquito ou até mesmo outras aves ter muito cuidado porque realmente pode derrubar o seu drone